Como é a região? Ontem começou a chover, eu fiz um vídeo também, viu? E os telespectadores, o telespectador mandou uma imagem pra nós. Põe no ar. Saiu a chuva aí, ó. Olha aí. Arrisco de trovões, relâmbos, vento de 60 quilômetros e 100. Aí por aí, ó. Tá vendo? Tá vendo aí, né? Olha aí, ó. Sexta-feira gelada de 5, 6 graus. Rapaz de Deus. Olha só, você vai vendo esse carro aí, já entrou também errado. Aí ao vivo, você tá vendo essa imagem. Rafael, eu tô vendo o tempo, nós acabamos de mostrar a chuva. Ontem, lá na minha casa também deu uns pingão. Na sua casa, na sua casa choveu, Rafael Silva. Você falou do inverno, do frio que ia fazer. O rapaz ali falou que já tava 6 graus ali, né, Rafael? Tava frio, Ademir. Olha, ontem, pelo menos a informação que a gente tinha dos meteorologistas é que essa chuva não tava prevista aqui pra nossa região, viu? Claro que tudo que a gente fala aqui, eu não sou meteorologista, então o que a gente fala é baseado nos meteorologistas. Hoje eu tô aqui, Ademir, com a previsão do tempo, tanto do Clima Tempo quanto do Instituto Nacional de Meteorologia. Os dois. E olha, no Clima Tempo não tem previsão de chuva nem pra essa sexta, nem para o sábado e nem pro domingo. O que tem são muitas nuvens no céu. Essa existe sim, essa previsão. O clima, Ademir, essa madrugada, segundo o Clima Tempo, chegou a 6 graus. A próxima madrugada vai subir pra 11. Então esse frio que fez nesta noite, ele não vai permanecer, pelo menos nessa grande intensidade não, viu? Que a gente tá vendo aí amanhã, por exemplo, são termômetros girando em torno dos 23 graus durante o dia. Nesse momento, a gente tá vendo imagens ao vivo de Varginha, da MGC 491, tá fazendo 17 graus. E pra essa sexta-feira, os termômetros vão chegar aos 21 graus. Agora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, também não deve chover aqui na nossa região. Na sua tela, a gente tem a previsão do tempo pra hoje. Em algumas cidades aqui, as máximas hoje, durante o dia em Itamonte, vão chegar aos 18 graus. em Capitólio, 23, em Orofino, 19 e luminárias máximas de 21 graus nesta sexta-feira. Portanto, Ademir, tanto o Clima Tempo, quanto o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, aí não há a probabilidade de chuva. O que tem é aquele aviso, claro, pra ventos mais fortes, emitidos aí pela Defesa Civil Federal, ainda permanece, e pra declínio de temperatura, viu, Ademir? Muito bem, agora eu quero saber como é que o senhor vai fazer. Deixa o Rafael aqui comigo, pra divinar...